Para de dizer que a culpa foi minha, gente. Neste domingo, o influenciador e músico baiano Christian Bell se viu tomado pelo desespero após ser acusado de estar envolvido na trágica morte do também influencer Rodrigo Amendoim. Rodrigo foi encontrado sem vida em seu próprio apartamento, situado em um condomínio na região metropolitana de Salvador, na cidade de Lauro de Freitas. Completamente transtornado, o cantor de funk recorreu às redes sociais suplicando o fim das mensagens maliciosas. Deitado e soluçando, Christian implorou com a voz embargada. Caralho, para de dizer que a culpa foi minha, gente. Vocês querem me adorcer. Eu era um pai de medo, eu perdi um filho, como é que culpa foi minha. Meu Deus, eu estou de despedaçado. Se inscreva no canal e ative o sininho. E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos. E se inscreva no canal e ative o sininho.